Uma área de preservação permanente, mas do jeito que está é até difícil acreditar. Nesse espaço que fica às margens do Lago Jacobi, a limpeza até foi feita após muitas reclamações dos moradores. Começando aqui da 12 e vai subindo pela beira da pista. Lá em cima também está virando, está pior do que esse aqui, está pior. Barata, moriçoca, tudo que você pensar entra lá dentro. Mas por causa dos próprios moradores, o lixo voltou a se acumular. E não é pouco não, por aqui encontramos de tudo, desde resto de construção até uma cama. Aqui na Nascente a situação continua do mesmo jeito, tem muito lixo acumulado. Encontramos garrafas pet, lata de tinta, saco plástico, até uma roupa. Está aqui, olha, pendurada, fazendo a árvore de varal. O que parece é que tem gente utilizando a Nascente para poder lavar a roupa. Porque até um pedaço de madeira, olha, colocaram para facilitar o acesso à água. Segundo esse ambientalista, a poluição pode trazer graves consequências para a natureza. Desde o próprio volume em lugar inadequado, bem como o que resulta dele. Porque esse lixo é acompanhado de uma série de produtos químicos. Aí a chuva que cai sobre esse volume de lixo a céu aberto, ele produz um líquido contaminante. E ele vai diretamente por gravidade aos aquíferos e afeta toda a hidrologia do nosso sistema. A nossa equipe de reportagem mostrou a situação do entulho duas vezes. A prefeitura foi até lá, fez a limpeza, mas no outro dia o lixo já voltou a aparecer. O secretário de meio ambiente da cidade explica que a área é particular. E que a responsabilidade de fazer a limpeza é do dono. Que inclusive já foi multado. Estamos machucando ele pelo valor que nós gastamos para fazer a limpeza dessa área. Porque os proprietários de terrenos particulares deverão cuidar dos seus terrenos. Para tentar solucionar o problema de uma vez por todas, A prefeitura contratou uma empresa para recolher o material espalhado pela cidade. E vai colocar contêineres em seis locais que serão chamados de ecopontos. Já estamos coibindo os infratores que estão jogando os entulhos e lixos em lugares inadequados. E as pessoas que foram pegas jogando esses lixos em lugares inadequados, na verdade, podem ser multados e até mesmo responder judicialmente por jogar esses lixos nesses lugares. Quem vive na região não está confiante de que o lixo será realmente retirado da cidade. Aqui já era muito tempo de eles ter feito isso. A situação aqui está feia e eles não fazem isso. Aí só fica prometendo e não faz nada. É oferta da pessoa, não jogar lixo no chão, cuidar do meio ambiente e tudo. Para esse morador, a população tem grande culpa dessa sujeira. Mas não é a única responsável pelos resíduos descartados de forma irregular. Principalmente na rua que eu moro, lá embaixo no Nápoles B, lá não passa coleta de lixo. Lá a gente queima, a gente joga fora, a gente faz um monte de coisa. Lá não tem.